Música Tá na hora de ir embora, não dá mais pra gritar, todo mundo tá junto Pois bem, quando a festa vai querendo esquentar, é que o relógio diz cu 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 cu, lá vem o passarinho, que sai do reloginho e vem dizer cu 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 Sol, adeus, alegres em lutar, você já vou, criança que eu tiver Sol, adeus, alegres em adieu, 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 pra mim e pra você Sol, adeus, alegres em avião, eu vou ficar, champanhe eu vou provar Sim, não Salve, adeus, ao me desenho do pai Eu vou dizer, eu vou dizer o pai Pra mim, amor, é hora de jantar E bom, porque não tem como escapar O sol já dói E agora a gente vai Sobom, adeus, ao me desenho do pai Goodbye Aplausos 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 Aplausos